Eu estava pesquisando já uma série de coisas que fazem referência ao olhar para o céu ou ao olhar para cima, é um movimento de cabeça que é esse assim, de olhar para cima e você está aqui na nossa posição normal e olha para cima. Então, toda a exposição gira um pouco em torno desse movimento de cabeça. Tem objetos que estão no chão, objetos que estão na altura do olho e objetos que estão acima da cabeça. Eu tentei me concentrar em materiais do lugar, eu não queria fazer aquele movimento de levar tudo daqui do Brasil para lá. Eu precisava de madeira, eu não sabia qual exatamente. A madeira que eu encontrei eu usei. Eu precisava de feltro sintético. Eu não sabia a cor exata. A que eu encontrei eu usei. Garabandal é o nome de uma vila no interior da Espanha, onde foi relatado episódios muito fortes de mulheres caindo em êxtase religioso a terem contato com a imagem de Nossa Senhora. Eu queria fazer um objeto para que a pessoa que sentasse ficasse nessa posição de êxtase religioso, que é uma posição que você cai de joelhos e tem uma movimentação de cabeça, que é aquela que eu gosto, que você cai para trás, assim. Essa posição é uma posição que se repete, que foi estudada dentro da psicanálise, da psiquiatria, como sendo uma posição também relacionada a um histerismo, né? Uma situação já de um descontrole psíquico, assim, mas que faz referência também ao fato de olhar para cima e de você estar tendo uma visão de alguma coisa que só quem está tendo esse êxtase vê. São movimentos de corpo, movimentos de olhar, de cabeça, que têm um grau de incerteza, porque todos esses objetos, eles são abertos, então eles não necessariamente fecham o seu olhar, eles são objetos que abrem para outras possibilidades e ressignificações, nesse caso. Legenda Adriana Zanotto